Estou aqui recebendo o senhor do presidente do Centro de Formação São José, a Bolsa da família Ricardo Ducado. Estamos assinando mais um convênio entre a Prefeitura e o Centro de Formação para o fornecimento de equipamentos lá do Centro de Formação São José. Esse convênio de agora está vindo um recurso da SEMIC. Então, eu mostro muito obrigado à equipe da SEMIC disponibilizando esse recurso para a gente poder passar para o Centro de Formação São José. Eu queria comentar também a Andresa, a Secretária de Assistência Social, e a senhora que também ajudou a concretizar esse convênio. O Centro, mais um recurso da SEMIC, tem mais convênio gatilhado, tem novidade para a gente passar, novidade para a geração de emprego, renda e capacitação da nossa população. Continue firme com as atividades. A gente sabe que nesse momento está sendo um pouco diferente por causa da questão da economia, mas o Centro continua com as suas atividades especiais. Recentemente foram distribuídas cestas também, em um parceria com a Prefeitura Municipal, e que o Centro de Formação precisar pode tratar para a gente com relação à sua segurança. Tá certo, muito obrigado. E para agradecer a Prefeitura do PSOA, pelas prestações de serviço em todas as entidades. Eu falo pelo Centro de Formação, que de todas, eu passei por várias publicitações, a sua, não tem problema nenhum com o pagamento das coisas, porque no mínimo sai, e é claro, em tudo. Parabéns. Pode ser que conta a pergunta.